Cara, e eu vou acordar da porra da viagem toda. A gente foi viajar agora para a Franca, o nosso produtor pegou um ônibus com cama, um ônibus com cama, não é leito. Porque o leito, já andei muito de ônibus, já leito, minha nossa senhora, o leito as pessoas se acham, né? Já viu que a pessoa pega a cobertinha, o travesseiro, então ela faz, hum, deixa eu ir para o leito. É tomando o seu cu, você está de cometa igual nós, vai se fuder. O leito nada mais é que eu tenho dinheiro, mas não o suficiente para ir de avião, é basicamente isso. Só que não, esse era uma cama, era um ônibus com beliche, que é as duas coisas que o pobre mais gosta, beliche e ônibus. É o transformer da pobreza, se aquele ônibus virasse um transformer, ia virar um mendigo, é a coisa mais ridícula. É o Optimus Pobres. Cara, não consegui dormir, você acredita? Eu fui cinco horas daqui para a Franca, com um cinto aqui, parecendo um maluco e tremendo. Eu era a mina do exorcista, não consegui dormir. Cinco horas, cinco horas, mas a pior de todas foi para o Japão, eu fui fazer show no Japão. Aí o cara falou, não, é tranquilo, vamos para o Japão fazer show. Vinte e sete horas de viagem. Vinte e sete horas. A hora que eu falei isso, eu falei, mas nós estamos indo de Itapemirim, amigo? Vinte e sete horas? Ele falou, não, é vinte e sete horas, você vai dormindinho. Eu falei, dormindinho? Eu não consigo dormir. E aí eu fui, vinte e sete horas, e eu não sei, vocês sabem, vinte e sete horas de avião, você consegue imaginar todas as possibilidades que o avião pode cair. Todos os jeitos que você pode morrer. São vinte e sete horas. Deu nove horas, eu falei, não tem gasolina para tudo isso. Não tem, porque não tem um graal para nós parar, não tem um posto de piranga, eu não tenho nada, vinte e sete horas. Chegou uma hora que estava todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Aparei o moço, eu estava encostado dormindo, o piloto, eu coloquei a cabeça, eu jogou no ponto morto, estava todo mundo dormindo. Estava me sentindo naquele filme dos seus sentidos, estava todo mundo morto, só eu assim. E aí eu comecei a me preocupar. Por quê? Só eu estava acordado. Se o avião começa a cair, eu sou o ponto de responsabilidade. Vocês têm noção disso? Vinte e sete horas, eu olhando em volta, eu falo, mano, se o avião começa a cair, eu sou o cara que tem que levantar, acordar a aeromoça, bater na cabine, falar, ó, vamos fazer uma fila, está acontecendo tal coisa, isso, isso, isso. A primeira tremida que o avião deu, eu não pensei duas vezes, fingi que estava dormindo, falei, foda-se, vai tomar no cu. Olha, eu acho que é o seguinte, o Di fez a piada sobre o negócio de cigarro.